Gente, chegamos à última semana do Advento. E essa semana vai ter um elemento diferente. No dia 24, pela conjunção do calendário, é ao mesmo tempo vigília do Natal e é também o último domingo do Advento. O mais importante é que a gente viva intensamente o significado deste tempo que nós estamos vivendo. No dia 24, nós celebramos ao mesmo tempo a vigília de Natal, da parte da tarde e noite e celebramos também o quarto domingo do Advento. Se recorda, falei quatro personagens. Já lembramos de Isaías, de Maria, de João Batista e hoje nós temos que recordar de José, o homem que também deu o seu sim e se tornou o baluarte da Sagrada Família. José que é chamado de o homem justo. Ninguém nas Sagradas Escrituras tem este privilégio de ser chamado de homem justo. E se recorda que eu propus também quatro virtudes, uma para cada semana. A primeira nós falamos da oração. E eu pedi para você rezar para uma pessoa que você não gosta muito. Na segunda semana, nós falamos do jejum. E eu pedi para você retirar um pouquinho daquilo que você economizou e dar para uma pessoa ou para uma família que precisa. Assim o nosso jejum vai ter uma força maior. E na semana passada, eu falei do perdão e da sua força libertadora tirar esse negócio de dentro de você para que você viva melhor. E hoje é a virtude da solidariedade. Tempo de Natal é tempo de solidariedade. Enquanto você estiver aí na ceia com a sua família, lembre-se que muita gente não poderá celebrar o Natal. A começar daquelas crianças inocentes lá do Oriente Médio que estão sendo bombardeadas. Então, não se esqueça neste Natal de abrir o seu coração e as suas mãos que mais precisam de nós. Tá bom? Obrigado por você ter acompanhado essa reflexão. Mas continue ligadinho. A12.com.br ou então pelas nossas redes sociais.